Agora, mulher confirma que viu Ana Sofia. Novas informações são confirmadas para a polícia. Esta mulher agora se torna peça fundamental neste desaparecimento de Ana Sofia. A mulher confirma pessoal que viu Ana Sofia. Estas novas informações vêm chocando o país após o suspeito do desaparecimento da menina, pessoal, acabar desaparecendo. É isso mesmo. O marido da professora desapareceu e uma mulher confirma. Ela confirmou para a polícia que viu Ana Sofia. Eu já vou te contar com mais detalhes todas essas informações que vêm chegando agora. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer essas informações, só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Agora, pessoal, novas informações do casos Ana Sofia ganha destaque nestas últimas horas. Isso porque o enigma em torno deste misterioso desaparecimento de Sofia acaba, pessoal, de dar uma reviravolta chocante que vai deixar todos simplesmente de queixos caídos. Vale destacar, pessoal, que as últimas atualizações deste caso têm intrigado a todos. Vale destacar, pessoal, que aquela situação, aquela figura misteriosa que possivelmente era Ana Sofia, foi capturada pelas câmeras de segurança que entravam na casa da professora, né, pessoal? Que a polícia, os bombeiros já investigaram, entraram dentro da casa, quebraram o piso, quebraram também as paredes, aprenderam vários computadores, celulares. Pois bem, pessoal, o indivíduo em questão que está sendo investigado é Tiago Fontes, que é marido da diretora da escola onde Ana Sofia estudava, a professora. E ele, pessoal, estava agendado para prestar um depoimento na delegacia sobre o desaparecimento da menina Ana Sofia. Essas são as informações. Ele estava já com depoimento marcado para falar novamente, prestar um novo depoimento para os delegados em relação ao desaparecimento de Ana Sofia. No entanto, horas antes, pessoal, do depoimento, ele simplesmente desapareceu sem deixar nenhum tipo de rastros. As câmeras de segurança registraram sua movimentação desde a sua saída de Bananeiras até Solânia, que é uma cidade vizinha, onde ele deveria, pessoal, se apresentar às autoridades. No entanto, ele não fez isso. O que torna isso ainda mais intrigante, pessoal, é o fato de Tiago ter saído de casa sem levar roupas com ele, sem levar celular, sem levar documentos. Então, isso intensifica ainda mais esse mistério. O advogado pessoal de Tiago alega que seu cliente está passando por um sério abalo emocional devido às buscas realizadas em sua casa, que incluíram, pessoal, a apreensão de seu carro, celular e materiais também foram encontrados. A família, pessoal, teme que ele possa estar em perigo ou até mesmo considerando tirar a sua própria vida. Vale destacar, pessoal, que essas informações que chegam foram divulgadas nessas últimas horas em que Tiago, pessoal, ele desapareceu e a polícia e a família agora acabou fazendo um boletim de ocorrência confirmando o desaparecimento de Tiago. A família não sabe onde está e agora o repórter do Cidade Alerta confirmou que Tiago agora consta como desaparecido e um boletim de ocorrência acabou sendo colocado nas mãos da polícia e a polícia tem agora o dever de ir buscar Tiago, de ir procurar Tiago aonde quer que ele esteja. Vale destacar, pessoal, que esse novo desenvolvimento lança uma verdadeira sombra sobre esse mistério do caso Ana Sofia. As autoridades agora estão empenhadas em entender essa possível conexão, né, pessoal, do Tiago, o sumiço de Tiago, o desaparecimento de Sofia. Então, logo no dia, pessoal, no dia que ele teria que dar depoimento para a polícia, ele simplesmente desapareceu. E a família está preocupada pensando, né, pessoal, que ele possa até mesmo tirar sua própria vida. Bom, pessoal, essas informações acabam chegando nestas últimas horas após o Tiago, que é tido como um possível suspeito, vamos dizer assim. E também, pessoal, quebra de telefone foi confirmada. A quebra do sigilo telefônico de Tiago e da família ali da residência acabou tendo este pedido, né, quebrado. Então, agora a polícia tem como ouvir as conversas que foram feitas por Tiago ou pela família ali dentro da residência. Então, essas informações também, pessoal, são de última hora, que pode colocar simplesmente um ponto final neste caso do desaparecimento de Ana Sofia. Essas informações têm ganhado cada vez mais destaque nestas últimas horas e promete dar o que falar. Também, pessoal, agora chega uma informação às pressas que foi confirmada. Esta notícia foi confirmada, pessoal. Uma mulher acabou confirmando para a polícia, em um depoimento para a polícia, ela confirmou que viu Ana Sofia. Esta mulher confirma que viu Ana Sofia em um depoimento para a polícia, ela confirmou que viu Ana Sofia entrando na casa de Tiago. No dia do desaparecimento, esta mulher acabou confirmando para a polícia que viu, sim, Ana Sofia, que viu ela entrando, pessoal, na casa de Tiago. Essas são as informações. Ela viu a menina ali por perto e, quando ela se deu conta realmente da situação, viu que a menina teria supostamente entrado. Vale destacar, pessoal, que esta não é uma informação oficial que a polícia veio a público e confirmou. No entanto, nos bastidores, confirmam, pessoal, que esta mulher viu Ana Sofia próxima da casa de Tiago e teria supostamente entrado à casa de Tiago. No entanto, pessoal, não é uma informação confirmada. Porém, pessoal, a polícia está tentando entender se Tiago realmente é o suspeito, que é o principal suspeito em relação a este caso do desaparecimento de Ana Sofia ou não. Também, pessoal, uma outra informação que chegou é que o depoimento de Tiago não era apenas o depoimento do Tiago, mas sim do Tiago e também de seu sogro, o pai da professora. Os dois teriam que dar explicações para a polícia no dia que Tiago acabou desaparecendo. Qualquer atualização neste caso, nós faremos um novo vídeo com detalhes.